E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pro meu canal Pro canal da Maloca! Da melhor canal, o canal é meu e do papai Isso mesmo Meu e do Mose Pessoal, hoje eu estou aqui sem o Mose novamente Por quê? Porque vocês gostaram muito da última trollagem Que nós fizemos com ele Então nós vamos trollar ele de novo E o vídeo da trollagem vai estar aqui em cima, tá? Nesse exato momento, o Mose está no trabalho Então eu chamei as meninas e nós fizemos um plano Isso mesmo, um plano bem plano, entendeu? O plano é o seguinte Henrique e Turi Não sei se vocês sabem Mas já devem saber Vamos fingir que o Henrique Pediu a Manu em namoro E ela aceitou E eu deixei Isso mesmo Então, bora pro vídeo? Bora Bora! Isso é boazinho, gente Olha como é que ela é fofinha Não vamos falar de cara, não Oi, Mastu Oi, pai Oi, Mose Oi, filha Oi, papai É a Maloca É a Maloca falando agora A Margot não está podendo falar que ela está mimindo É Ah, mamãe e papai Ah, mamãe Quer te falar uma coisa Isso, Mô Estou querendo falar uma coisa com você Você está podendo conversar agora? Estou Pode falar Então, é uma coisa séria Assim, você pode conversar? Posso, você é sério? Claro que eu posso Ah, tá Então, o que acontece? Está acontecendo umas coisas aí Aí eu fiquei sem saber Assim, se eu te falava ou não E aí agora eu achei melhor te falar A Manuela vai te falar as coisas, pai É a Manuela A Manuela Então, pai, olha Olha, então, a Milana quer te falar uma coisa Antes de eu te falar Então A coisa tem a ver com a Maloca É que a Maloca Pegou um pirulito E comeu ele inteiro Mas aí tem a outra coisa Eu te amo muito, sabia? Também te amo, filho Você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Claro que chama, minha filha Oi? Ah, é A mamãe quer te falar outra coisa Manuela, fala com o seu pai logo, Manuela É, Manuela Conta a verdade Pô, gente, para com esse negócio Fala logo Despertar o que está acontecendo É a Manuela que quer te contar Ô, amor Hã? Então Hã? É Você vai ficar nervoso? Ô, amor Já estou começando a ficar nervoso Com essa enrolação Não, amor É que é sério Não, sério mesmo Você vai ficar nervoso? Não, amor Me fala agora O que está acontecendo O que é isso aí? Você vai ficar me rodeando Agora, fala, amor Não, é a Manuela Que quer te falar Só que ela está com medo De você ficar nervoso É verdade Então, pai Então, pai Olha É o seguinte Alô Alô, quem é? Pai, sou eu Você está falando comigo Ah, é você, pai Eu esqueci aqui Ô, gente Vou te ligar o telefone Não, não, pai Espera, espera Espera, pai Espera A Milena vai te contar Eu já contei O que aconteceu Com a Maloca A Maloca estava Em minhas responsabilidades E eu sem querer Deixei ela comer um pirulito A outra coisa agora É a responsabilidade Da Manuela Deixei Ah, pai Olha Ô, ô, ô O Milena, Manuela Eu vou desligar o telefone Você não faz uma hora Na minha casa Não, desliga Não, desliga A Manuela Eu vou te contar agora Vou te contar agora Olha Em cinco Quatro Espera aí, amor Mô, eu vou te falar Não, não Eu vou falar com ele Você sabe aquele menino lá Né? O Ture O Ture? Ah, sei O Ture é muito legal É, um menino muito bacana, né? É, porque ele pediu a Manuela Em namoro Quê? Ele pediu a Manuela em namoro Ele pediu a Manuela em namoro Ué, não tem como pedir a Manuela em namoro, não Ele me pediu em namoro E ela aceitou E ela aceitou Quem que aceitou? Manuela Ué, que isso? Não me enxerga nada Isso não, hein? É Eu não conheci ele direito É, mas aí eu conversei com ele Com ela Aí eu deixei Não, né? E tal, né? Não Porque, tipo, o quê? Cinco dias já tá pedindo a Manuela em namoro? Não é assim, né? Tem que ir devagar, velho É, mas você viu que eles ficaram muito juntos lá E tal, conversando E aí eles tão conversando também assim Toda hora No telefone Tudo Aí ele pediu em namoro E aí eu deixei Eu aceitei Eu deixei Ele falou Posso namorar sua filha? Aí eu falei assim Pode Aí ele até queria falar com você Eu falei Espera mais um pouco Mais um pouco? Porque, Michelle Quanto tempo tá acontecendo isso? Não É Desde Desde quando nós voltamos de São Paulo Ô, Michelle Eu já tinha conversado com você A respeito disso Né? Eu já falava com você Quando as meninas fossem namorar A gente ia sentar A conversar, né? Que as duas meninas Vocês não Que você nem tomar decisão sozinha Você se lembra disso? Então Eu tô sentada Conversando com você Ô, Michelle Mas não é conversar Pelo telefone não, né, Michelle? Eu bordo mesmo Na casa com você Você podia estar esperando Eu cheguei em casa E aí, pai? Oi, amor Oi 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 Eu já falei com você que não, pai Tá Eu já entendi Mas o meu pai vai dizer O pai e o meu menino Tá vindo aqui Não As coisas não podem ser assim, não, Michelle Tá, Mahatma A gente combinou uma coisa E fez outra Eu não vou conversar com você Mais sobre isso, não Não Ainda mais Para o telefone Ainda mais para o telefone Não, tô achando que você tá O maior bobão, velho Isso daí, sabe? Você sempre falou Que não tinha essas bobeiras, sabe? Que ia deixar as meninas Namorassem Quando elas encontrassem A pessoa certa E quando elas gostassem De alguém E tudo mais Agora você tá aí Com essa bobeira? Michelle Eu tô com bobeira nenhuma, não, filho Bobeira nenhuma, não Eu só falei com você Que a gente tinha que conversar Antes sobre isso Eu, hein, gata Que isso, hein Isso aí é a maior cilada Que você arrumou pra mim, hein Não, agora eu tô muito chateada Tá bom? Não vou nem conversar com você Amor Você que fez essa bagunça Agora sabe o que você faz? Você desfaz isso Nunca vi isso, não Sou Amor Trolei 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 Ah, você tá me trollando? Sim, pai Trollamos Trollamos Trollagem Trollamos 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 Dá um oi aí pro pessoal É Oi, gente Oi, pessoal Michelle Não tinha o que fazer, não Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado E fui Trollamos 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 Isso, eu caí igual o Tati Né?